Olá, meu nome é Mayra e eu vou apresentar aqui o trabalho de projetos integradores 6, que fala sobre a resolução de problemas. E o meu grupo é o Vitor, o Caio, o Hélio e eu. A disciplina que vai ser trabalhada aí nessa questão vai ser a disciplina de matemática. O ano vai ser o 9º ano do ensino fundamental 2. O conteúdo vai ser porcentagem, regra de 3 e estatística. O objetivo geral vai ser calcular porcentagens abordadas em situações do dia a dia e compreender a regra de 3 como método de resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais. As competências a serem desenvolvidas segundo a BNCC é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convicentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. As habilidades a serem desenvolvidas segundo a BNCC é ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Resolver elaborar problemas que envolvam porcentagens com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das traças percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Então, aqui a gente vai para a nossa questão e a questão nos diz o seguinte, a tabela a seguir reuniu o valor da média da cesta básica em 17 capitais brasileiras, incluindo sua variação mensal, porcentagem do salário mínimo líquido, tempo de trabalho e variação anual. Então, na questão agora ela nos pede para a gente analisar a tabela abaixo e responder aí o que foi pedido. A gente vai ter aí a letra A e letra B para a gente responder. Então, primeiro a gente vai analisar aqui a nossa tabela. Então, aqui está as capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Tem aqui também na nossa tabela o valor da cesta, o valor da variação mensal de cada capital, a porcentagem do salário mínimo líquido, tem o tempo de trabalho e a variação no ano. Então, vamos lá para a nossa questão letra A, que nos diz o seguinte, Qual a diferença entre os preços da capital de Goiânia e Recife? Então, vamos aí analisar o valor da cesta de cada capital dessa, a de Goiânia e a de Recife. Então, a de Goiânia, o valor da cesta dela está de R$ 563,80. E o de Recife está de R$ 469,39. Então, ele pede para a gente fazer o que aí? A diferença entre os preços aí dessa cesta. Então, a gente faz o que, né? Utilizando aí a nossa subtração dos valores aí de R$ 563,80 menos R$ 469,39. Com isso, a gente obtém que a diferença entre os preços vai ser de R$ 94,41. Agora, nós vamos para a letra B, que nos diz o seguinte, Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a taxa de variação mensal. Então, a gente vai lá na nossa tabela e vai analisar o valor das cestas e da variação mensal dessas capitais, né? De São Paulo e de Brasília. Então, de São Paulo, o valor das cestas está de R$ 631,46, né? E a variação mensal está aí de 0,36%. O de Brasília está de R$ 591,82. E a variação mensal da Brasília está de 3,35%. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa taxa em cima do valor da cesta. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa saber quanto é que vale aí 0,36% de R$ 631,46. Então, a gente pode fazer isso utilizando a nossa regra de 3. Com isso, a gente obtém que 0,36% de R$ 631,46 vai ser igual a 2,27. Então, a gente vai ficar com o valor da cesta, que é de R$ 631,46, mais o valor da taxa, que a gente descobriu quanto é, que é R$ 12,27, totalizando aí que o valor da cesta vai ficar R$ 633,73. De maneira similar, a gente vai fazer esse mesmo cálculo, né? Para o de Brasília, né? Como a gente viu na nossa tabela, né? O valor da cesta de Brasília está de R$ 591,82, mais, né, aplicando a taxa, né, mensal sobre o valor da cesta, a gente vai ficar com R$ 19,82, certo? Então, totalizando aí o valor da cesta mais o valor dessa taxa, a gente fica aí com R$ 611,64. Logo, a cidade de São Paulo assume valores maiores que a cidade de Brasília. Então, com isso, a gente finaliza a nossa questão e agora vem para os nossos questionamentos que a gente pode aplicar aí na nossa sala de aula, que nos diz o seguinte, né? O preço das cestas básicas é acessível para o trabalhador que recebe? Qual a região do Brasil assume a menor taxa de variação e a maior? Você consegue reconhecer todas as capitais da tabela? Saberia dizer os estados que ela pertence? Então, com isso, eu finalizo aí a minha apresentação.